Jogador de Twitter, teve uma época que eu tava querendo fazer um levantamento, mas eu fiquei com preguiça Então se alguém de casa, se uma galera quiser topar fazer esse levantamento Faz um bote, Eric Que eu ia pegar todas as ligas do mundo Né, e tentar pegar a quantidade de tweets A quantidade de tweets médio de um jogador do CBLOL A quantidade média de tweets de um jogador do CBLOL Comparar com o jogador da LEC Comparar com o jogador do NA Né, e eu queria mostrar que se fosse um jogador do CBLOL Tweetar pra caralho Sacou? Ele fica muito atrás de aprovação social e etc Eu também tweeto pra caralho e tal, mas eu não sou jogador, né Então eu sempre falo isso, eu posso cobrar as coisas que eu não faço Mas, tipo, tem muito isso mesmo O cara fica muito ligado em rede social e tudo mais E o primeiro campeonato que você ganhou foi 2019, né? Foi Contra o Flamengo e tal Eu me lembro que foi assim, foi aquela final que o Envy assustou todo mundo Acho que não tem nem outra palavra pra falar O Envy assustou todo mundo Foi onde começou a surgir o Envy de playoff, né? É, todo mundo sabe que o Envy era bom Todo mundo achava o Envy bom Mas aquela final, o Envy deixou todo mundo assustado, assim Pelo que ele fez, o que ele jogou Eu lembro que naquele dia eu fui lá, eu olhei o Twitter do Envy Eu vi que o Envy fez dois tweets O split inteiro, foi uma parada assim E ele não seguia mais ninguém Ele só seguia o Kobe É Ele só seguia o Kobe Tinha um lá Ele seguia um cara, só o Kobe E ele não tweetou Tipo assim, deu pra ver que o Envy meio que desprendeu Não sei se rolou isso, né? Ele se desprendeu de rede social, o split todo E ficou focadão É que também tem um fato de que não é do perfil dele, tá ligado? Tem isso também Não era do perfil dele Ele nunca foi um cara que tweetou muito Até os jogadores que não é do perfil deles, eles tweetam muito aqui Eu acho que também o problema não é só o cara tweetar muito Eu acho que vai do motivo pelo qual o cara tá tweetando, entendeu? Sim Às vezes o cara só tá tweetando porque ele quer se aproximar do público Às vezes ele quer aprovação social Você falou aí, é ruim Mas fala aí que você ia falar do Envy Eu acho que tem dois fatores, assim, né? Que você falou e que é legal de ver do nosso cenário Um pouco é por conta do perfil ou a parte individual do cara De ele ter estudado isso ou não O Envy é um cara muito ligado em Kobe Bryant O Envy é um cara muito ligado em Michael Jordan Em todos os tipos de ídolos de esporte Porque ele se importa com isso Ele é um cara extremamente competitivo, assim Um dos que eu mais conheço Talvez o mais competitivo que eu conheço Então pra ele já era mais fácil, vamos dizer assim Mas ele também prestou atenção nisso E entendeu que aquilo não daria algo útil pra ele Vamos dizer assim, né? Abriu mão disso E tem um outro fator que eu acho que é importante Que aqui no Brasil E principalmente no nosso esporte Muito da relevância hoje de vários atletas Hoje os atletas mais relevantes do país Não são necessariamente os melhores Tá ligado? Os caras mais relevantes do cenário hoje São os caras que mais tweetam São os caras que mais tem seguidor São os caras que mais trabalham a imagem A gente teve uma exceção da exceção O que é o BRTT? O BRTT é uma abominação, vamos dizer assim Que ele era um dos caras que mais trabalhava a imagem E era o melhor jogador da época dele E é o melhor jogador, tipo, o maior jogador que a gente tem no nosso cenário até hoje, né? Ele é, tipo assim, muito diferente, assim Ele é como se fosse um Lebron James realmente, assim, sabe? Muito diferente Fora isso, muitos deles se preocupam em não ter a imagem trabalhada Porque não existe hoje uma máquina No esporte eletrônico brasileiro, principalmente Que trabalhe a imagem dos jogadores de fato E aí é meio que cada um por si, né? E aí eles têm que buscar uma forma de se valorizar E twittar mais E fazer vídeo E streamar Então existe também um outro fator complicador Que força eles a estar nesse ambiente muito mais tempo Do que normalmente eles gostariam de estar Vamos dizer assim, né? Então hoje você vê muitos jogadores Por exemplo, contratualmente Que parte da renda dos caras Ou boa parte da renda dos caras Vem de streaming Vem do que ele produz pra marketing e tal, né? Do sponsorship dele E aí ele tem que dedicar muito tempo dele Que ele poderia estar treinando ou algo assim Pra fazer isso, né? Então é meio difícil, assim É meio complicado, não é fácil É, eu vejo muito isso aí também E assim, é complicado Porque, tipo assim, vamos supor Eu sempre uso exemplos extremos O Chove, por exemplo Ele não precisa de streamar Ou de twittar Ou de fazer nada E ele realmente não faz nada Ele só treina Ele só treina, só treina, só treina Quanta vez você falou do Chove aqui nesse podcast Será que ele é fã? Todo episódio E ele tem um salário milionário O Faker é um cara que já trabalha a imagem Mas ele tem uma equipe gigantesca Desde 2013 Ajudando ele a trabalhar a imagem Então não precisa se preocupar E é um cara que já está em outro patamar Ele quer trabalhar a imagem Porque, né? Mas é cultural um pouco também Não acho que seja tão cultural assim Estou falando, tipo assim, o próprio Então estou falando que, assim O ponto que eu quero chegar É que para o Chove ter um salário milionário Ele não precisa de ter seguidor E ele não tem Porque ele não trabalha direito Então ele não tem muitos seguidores O público dele não se importa com isso também Porque, tipo, a gente tem exemplos de jogadores aqui Que poderiam ser muito maiores E não twittaram E não são tão grandes como Por exemplo, o Tokers, tá ligado? É, sim Com certeza A grande questão aqui É que aqui no Brasil Se um jogador, ele twitta Cria conteúdo e etc Cara, em vez de ele assinar ganhando 10 Ele ganha 20 Exatamente E isso faz uma diferença Agora, o Chove Se ele fizesse stream ou não Ele ia ganhar a mesma coisa, né? É Porque o time só quer ganhar E sabe que ele é o melhor para ganhar E vai oferecer Ele vai ser disputado por times Que querem ganhar e ponto final Aqui, eu acho que rola um pouco disso Pelo cenário, né? É diferente, né? Não tem como E o público lá não se importa tanto com isso também Eu acho que, tipo O Chove fazer stream ou não As pessoas iam gostar dele do mesmo jeito, tá ligado? Sim Acho que o público não, tipo Demanda isso dele A T1 teve uma época Foi uma É que eles Soltaram o calendário de stream E eles não estavam jogando tão bem Aí os fãs Estavam reclamando Com a organização Que estava fazendo Eles fazerem stream Olha que legal Ao invés de treinar e tal Caramba, é É diferente, realmente É algo cultural É Eu acho que, assim O que a reclamação Vamos dizer assim Dos jogadores É de que Por exemplo Se um jogador da NBA Ele não fizer muitos comerciais Ou não fizer Tweets, etc Ele vai ter a imagem dele Trabalhada anyway Assim, sabe? A liga vai trabalhar pra ele Alguém que ele paga Vai trabalhar pra ele E a liga em si Vai trabalhar pra ele Eu acho que É um trabalho conjunto Que a gente precisa fazer É um problema que a gente tem Mas é uma oportunidade também Alguém tem que resolver Esse problema Eu acho que a liga E as pessoas envolvidas Em toda essa parte Ainda falta muito A gente é muito carente De conteúdo O brasileiro gosta muito De consumir conteúdo E o conteúdo esportivo Ele ainda é muito fraco Perto do conteúdo De entretenimento Então hoje o maior entretenimento Que tem no CBLOL Por exemplo É o Bronziucre Cita muito o Bronziucre aqui também É, cita muito Porque o cara é uma referência O cara é bizarro E o cara é muito bom Mas é o que tem Tá ligado? E aí o que tem assim De esporte É o Na Escuta lá Que tem alguma coisinha assim E é engraçado E é engraçado também O legal do Na Escuta É que é engraçado Também é engraçado Teve uma época Que o Na Escuta O legal Era a gente ver Como a gente se comunica Então Era a gente ver A INTZ fazendo fake list E aí, meu Deus Olha como Esse time tá na frente De todo mundo E etc Surgiu assim O Na Escuta Agora A gente quer ver o Croc Xingando em português É isso Exato Uma coisa que o Eric Fala muito também É que Parte dessa parada É que a mídia também Não se importa tanto Tá ligado? Em produzir conteúdo esportivo O Eric fala isso Que depende da gente também Pra poder criar uma história Pro cara Criar personagens No CBLOL Também faz parte Também é parte do nosso trabalho Tá ligado? Sim É Eu acho que a Eric Tá ligada nisso Tá ligado? Eles tão criando Cada vez mais conteúdo agora Mas é algo que a gente Precisa olhar com carinho Assim, saca? Eu sempre Eu sou uma pessoa Enviesada pra criticar isso Porque eu sempre falo Sobre isso Tipo Eu ainda acho que o esporte A parte esportiva do LOL Do LOL Do VAL Enfim Dos outras modalidades Ainda é muito fraca De conteúdo esportivo Saca? De você pegar uma final Agora De Loud Pain E você tem uma semana inteira De conteúdo Tá ligado? Quando tem a final de futebol Tem 12 mesas redondas 13 programas No mesmo dia Tá ligado? No mesmo dia Em todos os negócios Na semana inteira Pra falar sobre a final Pra falar sobre tal E a gente ainda tem muito pouco Assim, sabe? De conteúdo esportivo E também essa questão De contar a história do jogador De contar a história De cada um deles Assim, se for bem feito Se tiver uma narrativa bacana Se tiver o jeito de fazer Eu acho que é um jeito mais legal E seria algo Que poderia acompanhar mais A carreira dos jogadores Assim, saca? De cuidar um pouco mais Da imagem Porque cuidar a imagem Do jogador É bom pra liga Tá ligado? Eu tava lendo Eu tava ouvindo um podcast Sobre o CEO da NBA Aqui no Brasil Ele falando que Quando o Lebron James Vende uma camiseta lá fora Todos os times Recebem o mesmo valor Da camiseta da NBA Sim, inclusive O mesmo valor Que o Lakers recebe O mesmo valor É, tem 30 times lá Cada time recebe Um 30 avos Da camiseta do Lebron Eu escutei esse podcast Então, pro Chicago Bulls Vender uma camiseta do Lebron Do Lakers É bom Tá ligado? Então eles vão ajudar A trabalhar a imagem Então, e se um novo Uma nova estrela surgir No Chicago Bulls O Lakers vai ficar feliz Tá ligado? Então, eu acho que são Certas coisas Que a gente precisa pegar E aprender Tá ligado? Porque todo mundo Disputa lá dentro Mas fora Todo mundo é parceiro De negócio E sabe produzir a liga E cada vez mais gente Assistir a liga Saca? Parte muito aqui no Brasil Também daquele negócio Que o jogador tem que trabalhar A imagem Tipo, ele que se vire E não é bem assim que funciona É, exato Falei É, eu acho que É porque na NBA Tem uma parada Tipo assim O Michael Jordan Quando ele Pá Ele era o melhor do mundo Ele era o melhor jogador A liga mesmo A NBA Começou a vender ele Como o melhor jogador Sacou? E aí A partir do momento Que o Michael Jordan Foi indo pra se aposentar Surgiu o Kobe A liga fez Agora o Kobe É o melhor jogador E quando o Kobe Começou a se aposentar Eles Agora o LeBron James É o melhor jogador O LeBron James Tá nessa Agora é o Curry E quando o Curry Se aposentar Vai ter outro Tá ligado? Então tipo Eu acho que tem um pouco Disso também Que eu acho que a liga Às vezes pode Mas os times Têm que entender Que tem que ser bom Pra todo mundo Na NBA Isso é bom pra todo mundo Tipo assim Aqui por exemplo Era o BRTT O BRTT aposentou Ficou todo mundo órfão E aí eu falo A mídia A galera A gente tava Tipo assim Mano a gente tava Acostumado a Ficar fazendo suco De BRTT Tá ligado? Tipo assim Era muito Pô Era sei lá Final BRTT tá na final Vamos fazer uma matéria Sobre BRTT Vamos fazer uma coluna Do BRTT E conta a história Do BRTT Pela quinquagésima vez Tá ligado? É Fazer um tweet Aqui falando dos títulos Do BRTT Vamos falar Quantos anos Que o BRTT Ele continua ganhando Blá blá E rendia E é like É viu É isso aí Blá blá Todo mundo quer saber Do BRTT o tempo todo Etc Só que aí Chegou no ponto O BRTT aposentou E aí Pô Quem que vai ser Sabe? Próximo né? É Não tem esse próximo Então a gente tem que começar A valorizar mais os ídolos Que a gente tem agora E criar esses caras Sabe? É Eu acho que isso é Isso faz parte dos times Da Riot Da mídia né? É Quando a gente fala de liga A gente tá englobando a franquia né? Tipo Riot e times né? Isso Tudo junto Acho que é uma responsabilidade Conjunta mesmo Assim saca? Sim Porque aí surge um cara ou outro Às vezes que desponta Mas depende da gente Às vezes de Sei lá Fazer o house Ter mais notoriedade Tá ligado? Os jogadores assim né? Isso É E ter o cara Ter um caminho ali Tá ligado? Mostrar um caminho pro cara Saber como que ele consegue Quantas pessoas assistem Eu falo né? Às vezes a gente tem os streamers Que tem muito Muito espaço Bem conquistado agora Hoje em dia Que fazem muito Sponsorship também E tal Mas assim O cara que tem Sei lá Mil Mil seguidores lá Mil pessoas assistindo ele Todo dia Numa live Ele vai ter Cinco mil pessoas Vamos dizer que sejam Mil pessoas diferentes Todos os dias Cinco mil pessoas Durante a semana Só que no final de semana Vai ter cem mil Assistindo o Envy Tá ligado? Sim No jogo dele Do CBLOL lá Tá ligado? Então tipo assim Por que que esse cara Que é assistido por Cem mil pessoas Sei lá quantas mil pessoas Durante o final de semana Num jogo Por que que esse cara Não tá sendo ativado mais? Saca? Por que que a mídia Não ativa mais ele? Por que que ele não Ele não influencia mais? Ele não tem mais números Mais alcance? Saca? Eu acho que esse é o ponto É a finalização né? É É Eu acho que isso Tipo assim É um poder É um espaço Que ainda não foi Tipo assim Pisado Saca? É Concordo Então eu acho que tipo assim Tem muitas estrelas ali Muitas estrelas de mercado De tudo assim Saca? Que ainda tão esperando Pra ser trabalhado Saca? Tem muita história Pra ser contada também Que não tá sendo contada né? Que dá pra poder Tirar aí do chão E Também Sobre esse negócio Que o Doom falou Eu lembro que assim Antigamente Teve uma Final de LCK Que Começou a final Aí Era Eu acho que era SKT contra a KT Não lembro E aí cara Tipo assim Entrou os 5 jogadores da KT Aí entrou os SKT Entrou só 4 Aí do nada Entrou o Faker No meio de todos eles Com o trono Tipo assim A liga Deu um destaque Pro Faker E é isso É O Faker vai entrar no trono E todos vocês vão entrar andando E tipo A Riot BR nunca foi te fazer isso E eu já cheguei a trocar ideia Com algumas pessoas da Riot Falei Cara O BRTT tá na final Vocês tem que chegar E botar uma parada Tem que dar um destaque Pra ele na final Sacou? Tipo assim E Isso é legal E faz parte da liga Eu acho que a LCK Por exemplo Já sacou isso né A LCK continua fazendo isso Com o Faker Sempre que tem aquelas Introduções da LCK Tipo assim O Faker sempre tá Num momento diferente Ele tá Mostra que o Faker Tá em outro nível Assim Tá todo mundo chegando a pé E ele chega de carro Já viu? No Mundial que ele não foi Tava ele assistindo Um celularzinho lá No vídeo da Riot Lembra? É não Ele sempre tá presente né E agora eles fazem assim Eles botam agora o Tiove também Começam a dar destaque Pro Tiove também Pra mostrar a rivalidade Tipo assim Se esse cara sair É esse que vai ser Esse cara que vai entrar No trono depois Sabe? Todo grande herói Precisa de um vilão né Ou de alguém Pra ser o contraponto ali Não necessariamente vilão Na parte dele Mas precisa de um rival Um rival né Que é bom pra certo o rival Rivalzinho Não com certeza cara Acho que a gente ainda tem muito Muito espaço ainda Saca? Ah a LCK é boa em fazer isso Do jeito deles né A última final lá A última agora não né A penúltima agora do meio do ano Que eles colocaram Que eles colocaram todos os ídolos lá né De terno e gravata e tal Isso é muito boa Muito foda Fidelizar né Mostrar né Fideliza Cara Por que a gente não pode ter um Hall of Fame do Brasil aqui também Sim Tá ligado? Pega os caras aí que já aposentaram Alguma coisa assim Faz um evento pra eles Saca? Ah tem muita ideia ainda pra rolar Tá ligado? Mas é igual eu falei Eu acho que a RET já Já tá se ligando já Já tá prestando atenção nisso né É uma coisa que eu também acho Que precisa partir de todo mundo assim Dos times também De se ligar nisso e começar a criar história Começar a criar Conteúdo pra galera consumir cara Porque o pessoal é realmente Carente de conteúdo aqui né E o nosso esporte Cria muito o tempo todo Só que a gente só não Entendeu ainda 100% Como fazer tá ligado? Então o cara não necessariamente Precisaria twittar 20 tweets por semana Ele pode muito bem Tá com a história feita Pra no final de semana Ele dar um grande show lá E a galera curtir Saca? É feito Foi mó difícil Começando a falar de tweet A gente chegou no bagulho em mão Rapaziada Se inscreve E dá o like aqui no canal de cortes E toda quarta-feira Às 7 horas Episódio novo hein Vamos lá